Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, aprovada pelo requerimento nº 145-2018, na oportunidade, será debatido sobre a campanha da Fraternidade 2018 da CNBB, Fraternidade e a Superação da Violência. A partir da realidade de nossa cidade e região serrana, de proposição do vereador Moisés Saviã. Passo a palavra à mestre de cerimônia. Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao plenário Nereu Ramos. Convidamos para fazer parte da mesa de trabalho, juiz de direito da segunda vara criminal de Lages, excelentíssimo doutor Alexandre Takashima. Reverendíssimo senhor bispo diocesano, Dom Guilherme Antônio Verlangue. Psicóloga policial civil da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, senhora Caroline Craig de Pereira. Coordenadora do Grupo Gênero, Educação e Cidadania na América Latina, senhora Mareli Eliane Graupe. Presidente do Centro de Direitos Humanos, senhora Maria Aparecida da Fonseca. Passo a palavra ao presidente, vereador Luiz Marim, para dar continuidade aos trabalhos. Conforme a lei 2545-99, esta presidência fixa o tempo de até duas horas de duração dos trabalhos e determina o tempo de até três minutos para manifestações de cada um dos inscritos. Fará uso da palavra o vereador Moisés Saviã, por até três minutos, em nome da Casa. Muito boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar hoje realizando essa audiência pública, contando com a presença de pessoas tão qualificadas, tanto aqui na nossa mesa de contribuições, como também na plateia que nos acompanha nesse plenário. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade que me foi conferida pelo bispo, que fez a solicitação, pelas pastorais sociais, de poder ser o proponente dessa matéria. Para mim é uma oportunidade mesmo. Eu até brinquei com o bispo quando eu estava lá no Rancho de Tábuas. Falei, eu sou Moisés e filho do Messias ainda, que o meu pai é Messias, para quem não sabe. Então eu sou a pessoa certa para fazer esse debate. Então agradecer pela oportunidade, pelas pastorais, as irmãs que estão aí, a todas as pessoas que se fazem presente e que vão poder também falar. A violência é um tema presente na nossa sociedade e que foge ao debate da Igreja Católica. Mas é um debate de toda a sociedade, de todas as igrejas, de todas as instituições. Entendendo a violência como o uso da força para trazer algum mal para a pessoa, para outros, problemas físicos, psicológicos, ou mesmo até a morte, esse é o conceito que a Organização Mundial da Saúde traz. Nós podemos olhar para o nosso país, para o Brasil, e ver que nós vivemos uma espécie de uma epidemia de violência. Se nós olhar todos os dados aí, e partindo só de um único dado, que nós temos hoje 3% da população, isso o próprio material da campanha traz, 3% da população mundial, mas nós temos 13% de todos os homicídios que acontecem no planeta. Então, por esse dado, a gente já vê o desequilíbrio que ocorre. E aí, pegando só a questão dos homicídios, nós poderíamos entrar em outros problemas de violência. Porque essa violência, ela ocorre, a violência de gênero, relacionada a homens e mulheres, e principalmente as mulheres, ou ocorre junto com os jovens, que muitas vezes não têm as oportunidades de ter acesso à educação, ter acesso ao trabalho, e acabam se envolvendo com a criminalidade, sendo em grande parte esse número de homicídios que a gente tem. Essa violência, ela muitas vezes tem cor, uma violência racial, que ocorre principalmente com os negros. E essa violência, ela não ocorre na rua, nas instituições, ela ocorre também dentro dos ambientes domésticos. Então, nós temos vários tipos de violência que nós temos que discutir. E é papel nosso, enquanto casa legislativa, é papel nosso, enquanto sociedade, buscar caminhos para resolver esses problemas de violência. E nós vivemos tempos verdadeiramente sombrios. O debate acalorado, as questões políticas, o ódio. Ao invés de nós estarmos construindo uma cultura de paz, nós estamos construindo uma cultura de ódio. As redes sociais externalizam as divergências, e não demora muito para a pessoa já ser violenta com o outro dentro da comunicação. Então, como construir uma sociedade de paz? Acho que essa é uma das grandes discussões nossas aqui. E a campanha da fraternidade traz essa discussão, que para termos verdadeiramente uma sociedade de paz, nós precisamos de fraternidade, nós precisamos de reconciliação, e precisamos de justiça. Então, esse é um pouco do nosso debate. E aqui a casa se sente muito honrada em receber todos e todas para esse dia, para aprofundar esse debate e fazer apontamentos. Queria agradecer a presença, para finalizar, do vereador, o nosso presidente Luiz Marim, que está aqui na nossa sessão, do vereador Jair também. Nós vamos estar atentos a todas as contribuições, e gostaríamos também de poder estar encaminhando algumas questões. Aí, dentro do que for colocar, nós vamos estar aí com o papel e com a caneta na mão, para poder, dentro das nossas atribuições, fazer esse debate também. Obrigado a todos e uma boa sessão. Obrigado, vereador. Eu cumprimento o nosso colega Amarildo Farias, que se faz presente, ex-vereador Domingos, e o padre Antônio, lá de Campo Belo, e em seus nomes eu cumprimento os demais que se fazem presentes. E eu convido o vereador Messias, para que dirija os trabalhos. Ah, é o filho do Messias, é? Mas é Messias também. Foi uma brincadeira, viu, vereador Saviã? Nós queremos justificar a ausência dos vereadores Gerson dos Santos, Lucas Neves, Aida Offer, David Moro e Maurício Batalha, por compromissos agendado anteriormente. Passamos a palavra ao presidente da mesa. Então, boa noite a todos mais uma vez. Agora nós vamos iniciar as falas dos inscritos. Então, eu gostaria de chamar o Mancílio Figueiredo Carvalho, empresário, para fazer o uso da palavra. Três minutos, né? Por até três minutos. Três minutos. Boa noite. Como já fui apresentado, meu nome é Mancílio Figueiredo Carvalho. Quero cumprimentar, primeiramente, o nosso presidente, Moisés Saviã, ao emérito bispo, Dom Guilherme, ao eméritíssimo juiz, e a toda a mesa e também a todos os que participam aqui no plenário. Nós vivemos hoje um momento muito, muito, muito difícil na nossa sociedade. A violência se estandou endêmica. Nós temos a violência não apenas contra a mulher, como foi dito, contra as crianças, contra o trabalhador, contra o negro, contra as comunidades LGBTs, as comunidades ribeirinhas, as comunidades lá nos confins da Amazônia, as comunidades perdidas, indígenas. Enfim, nós vivemos uma luta que só nós mesmos conseguimos. Se nós tivermos uma sociedade, como a campanha da fraternidade nos mostra, o que é ser fraterno? Fraterno é ver o próximo. Fraterno é sentir amor para o próximo. Fraternidade é tirar um pouco de si. Fraternidade é nos espelhar naqueles médicos sem fronteiras que estão na guerra. Para aqueles que, às vezes, deixam fortunas para trabalharem bem do bem comum. Nós vemos pessoas que têm capacidade de deixar alguma coisa, de mostrar a violência que nós estamos vivendo hoje, ela nasce na sociedade. A violência é que ela retorna. Tudo o que nós fizermos aqui. Se hoje eu atirar uma pedra numa criancinha, quando ela crescer, provavelmente ela vai me dar um tiro. Se hoje nós recebermos uma criança com fraternidade, dar educação, desde que ela venha ao mundo, nós amparemos ela, dermos condições de vida. Os pais delas tiverem condições de escola, tiverem uma sociedade que saiba receber essa criança e não deixar de lado, porque o pai dela não tem dinheiro, porque a mãe não tem dinheiro. Enfim, quando a nossa sociedade se tornar mais tolerante, quando nós conseguimos ver o outro, a dificuldade do outro, e não olharmos apenas para o nosso umbigo, aí sim, nós vamos começar a ter uma sociedade melhor, mais educada e mais tolerante entre si. Porque o que nós estamos vivendo hoje é a guerra de extremos. Extremos é extrema para cá, extrema para lá, extrema para a direita, extrema para a esquerda, e isso não vai levar a nada. Porque os extremos nos levaram aos piores absurdos. Os extremos nos levaram a, por exemplo, o maior continente do mundo a se tornar a União Soviética, que prendia pessoas exiladas no gelo, que fazia tortura grudando a língua das pessoas na parede para ele ficar quieto lá e não sair. Eu conheci pessoas que foram massacradas por nazismo. Eu conheci pessoas que foram presas em Pornóvo, Teblinka, Auschwitz, que foram os campos de concentrações mais violentos do mundo. E o que nós estamos vendo hoje é novamente se propagando esse tipo de ideia, que pode gerar um Auschwitz no Brasil, um Pornóvo que também, um Treblinka, foi as coisas mais horríveis. Nós podemos, com esse discurso que nós estamos vendo hoje, nós podemos fazer as favelas que hoje abrigam as pessoas mais necessitadas do Brasil se tornarem, talvez, foco de vir a ser áreas de massacre, de genocídio. É exatamente para essas coisas que nós temos que lutar. Fazer um povo, um país que tenha um governo que atenda as necessidades primordiais do ser humano, que é a educação, a saúde e toda a capacidade de desenvolver o ser humano com emprego, com trabalho, e isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Mancílio, pela sua contribuição. Eu gostaria agora de chamar o ex-vereador e professor, professor Domingos Pereira Rodrigues, e também o professor Roger Robert Ramos, se puder já ir se posicionando aqui, Roger, já ir já. Muito obrigado. Quero cumprimentar o vereador Moisés, que preside esta audiência pública, e em vosso nome, toda essa seleta mesa aqui de autoridades e de pessoas comprometidas, que representam a esfera, desde a esfera religiosa, como também a esfera da sociedade civil, passando pelo governo, pela justiça, e também cumprimentar a cada um que vem aqui, de fato, o vereador Jair, e cada um de nós traz conosco um compromisso também e uma preocupação. A violência, de fato, gostaria de dizer que ela é sempre um hiato, como diz Hannah Arendt, uma filósofa, quando ela acontece, como aconteceu no século XX, ela deixa perplexo toda a base, tanto da cultura, da moralidade, da ética. Então, penso que isso nós não podemos prescindir de dizer isso para todos que nós conhecemos. E acredito que estamos aqui com esse propósito. Eu gostaria de dizer que a Câmara de Vereadores, vereador Moisés, ela tem um papel importante, e dizendo que ela já fez um trabalho, 50 mil cartilhas destas foram distribuídas em 2015 e 2016 nas escolas, pela frente parlamentar, pelo fim da violência contra a mulher. E surtiu um efeito muito importante. Gostaria, depois de deixar aqui para vossas excelências, examinar. A minha expectativa é de verificar como está hoje, de dois anos para cá, porque a violência contra a mulher naquela época, pelas nossas pesquisas, a de Nacional e de Santa Catarina. Santa Catarina despontava pelo Instituto Cebela como um dos estados mais reincidentes na violência e homicídios femininos. do Brasil, 17º do mundo, e Lages, a primeira do Brasil em homicídio contra a mulher, está nos registros aqui. Queria ver isso hoje também. E o compromisso naquelas audiências públicas, tivemos 12 audiências públicas, pautamos esse tema da violência na cidade de Lages, e agora eu gostaria de ver esta continuidade também. E também perguntar do tema da campanha da fraternidade que tem como uma proposta, e as igrejas são sábias, porque a campanha da fraternidade é ecumênica, mas ela mexe com toda a sociedade civil e tem um compromisso histórico, ela, como sábia, já coloca para o ano que vem a questão das políticas públicas. Então, já incitar aqui o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e a sociedade civil, como é que nós vamos enfrentar, por exemplo, aquilo que está aparecendo com a violência aos idosos. Quem participa dos conselhos sabe que os idosos estão sendo violados, existem muitas reclamações. E é preciso nós tomarmos essa iniciativa. Eu gostaria de saber um pouco dessa reflexão e já, mais uma vez, parabenizar a todos aqui presentes por este momento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Domingos. Realmente, o professor Domingos deixou uma marca na sua atuação aqui nessa Câmara, com esse debate da proteção e da luta contra a violência contra as mulheres. Foram várias reuniões, do professor, 12 reuniões, mais 50 mil cartilhas, inclusive a Constituição da Frente Parlamentar, que tinha esse propósito. Então, fica aqui o nosso registro. Agradecer a presença também do Padre Virgílio, da Paróquia do Rosário, que está presente. Aí o bispo já me falou. Cumprimenta ele. Isso aí. Padre Junei, também. Do Serrito, agradecer a presença também. Takashima, o juiz que está aqui conosco agora, nos havia informado que tem um compromisso, chegaria um pouquinho atrasado, mas está aqui já justificado, no início. Agradecer a sua presença. Passar, então, agora a palavra para o Roger. Mas antes, gostaria de chamar o Guilherme e a Evelyn, para já ficarem posicionados aqui, na sequência, são vocês que vão falar. Roger, com a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o professor Roger, eu sou professor efetivo da rede estadual. Cumprimentar a mesa, todos os presentes, ao vereador que aqui se encontra. A gente percebe também que é uma temática muito importante, a gente está debatendo e discutindo na sociedade, mas os locais e os espaços públicos que podem ser feitos isso, a gente vê a representatividade. Entendo que cada vereador teve sua explicação, mas acho que era importante, pelo menos, uma representação de cada um deles. Porque isso é um debate que a gente provoca aqui, mas que é um resultado lá dentro das nossas escolas. Eu sou professor na rede estadual há 12 anos, e nós enfrentamos esse problema da violência na sociedade como um todo, porque a gente sempre lembra da violência física, aquilo que foi o ultimato do processo. Mas nós temos as violências psicológicas, as violências políticas, as pressões dadas à mulher, o que ela deve ter de cumprir na sociedade, o que é função do homem, o que é função da mulher, coisas que a nossa sociedade vai remontando e construindo uma sociedade de certa forma violenta. Desde pequeno nós temos essas referências. Menino pode sair, menino tem que ficar em casa. Isso é brinquedo de menina, isso é brinquedo de menino. Então, essas coisas vão construindo e moldando uma sociedade ao qual, no desembocar da meia-idade, na juventude muitas vezes, isso se demonstra. Eu comento aqui, faço uma intervenção desse processo para que a gente possa também fazer essa reflexão. Como eu sou professor há 12 anos e trabalho boa parte desse meu tempo, há cerca de 6 anos, 8 anos, eu trabalho mais especificamente com o ensino médio, é lá no ensino médio que essas violências em casa, as violências na sociedade estouram. Então, a gente vê o perfil do nosso aluno, com 13, 14, 15 anos, um cidadão de bem ou um cidadão violento. Então, de fato, o que falta dentro é no processo educacional. Eu defendo, e sempre defenderei isso, acredito eu que a escola deve ser integralizada, integralizada nos dois sentidos plenos. tanto de tempo, esses alunos precisam ficar mais tempo nas escolas para que a gente possa fazer uma construção de uma sociedade justa, e integralização de um processo. Não é só a gente fazer a escola como um depósito, como é o que acontece hoje. A escola é depositária. A gente coloca as crianças dentro dela, e a gente deposita uma confiança, sem investimento, sem clareza do que a gente quer para o futuro, e logo esses jovens demonstram, hoje, gente, o que a gente vê mais nas redes sociais, e entre eles, esse comportamento violento, ele está dado nessa juventude. Se vocês pegarem as estatísticas e fazerem uma distribuição mais refinada, os jovens hoje são mais violentos do que de antes. Então, alguma coisa está errada no processo educacional. Então, falta também, nesse processo das discussões aqui, fazer o que o professor Domingos provocou há três anos atrás, que é começar o debate lá dentro da escola. Chamar o pai, chamar a mãe, chamar o aluno, fazer ele se sentir parte do processo, fazer ele entender que hoje ele namora com a menina, e o comportamento que ele tem vai mostrar que essa sociedade vai ser corrompida, se ele continuar sendo assim. Então, esses debates, além daqui, eu provoco a mesa, eu sei que daqui vai ter mais prosseguimentos, a gente sabe da competência de cada um de vocês que estão aqui, vocês vieram porque tem compromisso com isso tudo. Mas esse tema da fraternidade, ele é uma coisa de englobar o mundo, não é só uma nação. É uma coisa de englobar todos os processos, desde o educacional, aqui na Câmara, a aceitação, as oportunidades, as ideias. Então, o que eu faço aqui é um questionamento para que a gente possa dar prosseguimento nesse projeto em si, e que ele comece desde a base, que é onde a gente realmente precisa movimentar a coisa toda. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Roger. Gostaria de cumprimentar o padre Edson, que trabalha na Caritas, que acabou de chegar. Cumprimentar o vereador Amarildo, que está licenciado, mas mesmo assim está acompanhando a sessão aí, devido à importância do tema, o seu engajamento no tema. E já pedir para a Ritiele, da coordenação da Pastoral da Juventude, já ficar postos aí, que é a próxima inscrita. Guilherme e Evelyn, com a palavra, então. Bom, boa noite. Eu sou o Guilherme, e eu queria dizer que é muito importante a gente conversar sobre a violência. Mas é importante também a gente ressaltar que a violência, ela não é só a agressão física. Ela também é a agressão verbal, que é tão preocupante quanto. Bom, a agressão verbal, ela pode acontecer de uma forma que a gente nem perceba que a gente está fazendo isso com o nosso próximo, com a pessoa que está perto da gente. Porque a gente pode falar como se fosse uma resposta mal dada, e acaba que aquela pessoa, ela recebe de uma forma que a machuca muito. E isso é uma coisa que acontece constantemente na nossa sociedade. é uma das maiores violências e, como eu já falei, muito preocupante. A gente trouxe alguns casos de algumas violências que a gente gostaria de estar comentando com vocês. Como já foi citado antes, tipo, acontecem muitas desses casos pelo mundo inteiro. Então, tipo, um dos exemplos é de uma garotinha, que ela tinha 12 anos, e o nome dela era Mallory, onde ela vivia numa... ela estudava em Nova Jersey, e ela sofria um cyberbullying, ou seja, o bullying nas redes sociais. Através do Snapchat, que é bastante conhecido pelos jovens, etc., ela recebia mensagens onde ela era uma fracassada, onde eles zombavam da aparência dela, e diziam que ela não tinha amigos. e até chegaram a dar a ideia para ela tirar a própria vida. E, no fim disso, ela acabou se suicidando por conta de tudo o que aconteceu, e ela se suicidou no dia 14 de setembro de 2017. Outro caso, que é mais perto daqui de onde a gente vive, foi o caso do Oliver, de Jesus dos Santos, de 12 anos, onde ele sofria bullying desde os 9 anos de idade. Ele passou 3 anos sofrendo bullying, até ele cometer suicídio no dia 17 de fevereiro. Ele morava em Vitória, no Espírito Santo, e ele, os amigos, amigos, entre aspas, os colegas que estudavam com ele, chamavam ele de gordinho, viado, entre outros, e quando ele chegou em casa, que ele estava esgotado, ele queria cessar aquela dor, ele não entendia por que aquilo estava acontecendo, ele se enforcou com a própria cinta da mãe dele. Outro caso, que é mais próximo ainda, inclusive do meu círculo de amigos, é de uma menina chamada Júlia Roberta. Ela tem 15 anos, e quando ela tinha 8 anos, ela estava na frente da escola, como de costume, esperando o pai dela buscar ela, enquanto um menino chegou perto dela, e começou a falar coisas muito vulgares para ela, para uma menina de 8 anos. O menino, na época, tinha 16, e estava querendo abusar ela, enfim, sexualmente. e ela, incomodada com a situação, ignorou o menino e foi para outra parte da escola. O menino seguiu ela, começou a xingar, bater nela, enquanto várias pessoas ao redor só conseguiam dar risada e fofocar do que estava acontecendo com ela. Ninguém conseguiu ir lá e ajudar a menina no momento que ela mais precisava. uma coisa que a gente estava discutindo e que poderia ser uma solução para tentar amenizar esses casos é os psicólogos dentro das escolas. Não importa, tipo, seria eles desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. tem uma estudante de psicologia que eu conheço, ela estava fazendo estágio em uma escola do Barça Miguel e ela estava trabalhando com crianças do terceiro ano, ou seja, de 7 a 8 anos e lá dentro já existia o bullying. Então, muitas vezes, ah, só o amiguinho está brincando ou ele não dê bola e tal, mas mesmo assim machuca e acaba criando um futuro bullying, que no caso é o valentão que pratica o bullying. Outra coisa importante é que muitas vezes essas pessoas que agridem as outras, elas não têm o apoio da família em casa e através disso que, sei lá, de alguma forma elas sejam rejeitadas pela família elas tentam descontar nos outros colegas. Então, tipo, ter um psicólogo dentro da escola acabaria ajudando a conversar, ver o que está acontecendo até em relação a cessar isso, porque de alguma forma é vergonhoso saber que existem esses casos e que milhares de pessoas se matam todos os dias por causa disso. a gente toma uma noção de quanto isso é preocupante quando a gente vê que isso acontece debaixo do nosso próprio nariz. Acontece com pessoas que convivem com a gente, com pessoas que saem com a gente, que trabalham com a gente e que sofrem diariamente com isso. Na escola onde eu estudo, o acompanhamento psicológico ele é só para o ensino fundamental 1. Não tem para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, que também é onde os alunos passam por mais dificuldades pelo fato da adolescência e de todas as questões que envolvem isso. Então, acredito que o aconselhamento psicológico dentro das escolas é uma coisa muito importante. E, para finalizar, queria dizer que não basta apenas a gente libertar o oprimido, mas é necessário que a gente liberte o opressor. Ou seja, é necessário ajudar a vítima, mas saber o que está acontecendo para o agressor estar fazendo aquilo. Eu acredito que era isso. Muito obrigado pela riquíssima contribuição. Então, Ritiel Oliveira dos Santos já pediria para o nosso amigo conselheiro tutelar José Eroni Medeiros já ficar postos para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a mesa. Não sei se foi por coincidência, mas temos três homens e três mulheres na mesa. Isso é muito bom. Já começamos bem. Atualmente, faço parte da Pastoral da Juventude há três anos e a Pastoral da Juventude tem como a opção de olhar para os nossos jovens e as nossas jovens. Onde a gente olha para esses jovens que estão dentro da escola, esses jovens que estão sem poder de fala. há algum tempo atrás, a Pastoral da Juventude lançou a campanha de Chega de Extermínio de Violência contra os Jovens. Se eu estiver errado, vou me corrigir. E atualmente, no início desse ano, mas precisa em Rio Branco, a Pastoral Nacional lançou a campanha que eu preciso ler porque ela é cumprida. a campanha de enfrentamento contra os ciclos de violência da mulher. Então, a gente começa a trabalhar e a ver dentro dos nossos espaços de grupo de base o quanto a gente tem jovens que sofrem violência. e aí a gente tem violência que a gente às vezes não observa que talvez seja uma violência. Eu tive o exemplo de uma menina que ela falou que é uma coisa que a gente realmente não percebe. Dentro de um carro com dois homens e ela, ela falou para um dos colegas que estava no carro, ergueu o som do carro. Ela falou isso três vezes e ele não deu bola. Assim que o colega dele que estava do lado falou, ele ergueu. Porque entende-se que um homem, o que o homem fala é importante. Mas quando a mulher fala, não é importante. Então, são coisas assim que quando a gente trabalha uma campanha e a gente começa a olhar para o machismo e para todo tipo de violência que a mulher vem sofrendo desde criança, a gente começa a perceber que realmente são uns pequenos detalhes. é muito difícil você ter mulheres e, por exemplo, na mesa, que são três mulheres e três homens. Isso é muito difícil de acontecer. Principalmente na nossa estrutura política hoje. a gente tem uma estatística principalmente na nossa cidade, onde em 2007 a gente tinha um número de 95 mulheres que foram estupradas em lajes em 2006 e em 2017 a gente teve um número de 82% de 82 mulheres que foram estupradas. A gente tem um ranking de... A gente está em 12º lugar nas estatísticas de violência. E é muito triste a gente ter isso dentro da nossa cidade. A gente sabe que a cidade que a gente vive hoje é uma cidade onde é dominada por homens. Os comércios hoje são homens. então a gente tem essa estatística nos jornais quase todo dia de violência com as mulheres. A Pastoral está fazendo uma parceria junto com a Pastoral Social. A gente teve um fórum alguns dias atrás onde a gente está trabalhando e vai acontecer no dia 17 e 8 de dezembro passou rápido um seminário onde a gente vai estar trabalhando essas rodas de conversa justamente sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, Richelle. A sineta é para avisar mesmo para o pessoal poder concluir. Só para comentar, você falou da presença de homens e mulheres na mesa. Nós temos 16 cadeiras nessa Câmara e hoje uma só é ocupada por mulher. Então a importância de discutir esse tema também nos espaços da política. Chamando então o conselheiro tutelar, o senhor Ironi, como é conhecido, José Ironi Medeiros para fazer o uso da palavra. Nós queremos cumprimentar, saudar a presença de Dom Guilherme na mesa e também um balarte do tema, doutor Alexandre, que nós já temos em outros momentos. Saudar toda a mesa ao presidente desta Assembleia que está dirigindo então os trabalhos. no conselho tutelar, as relações intrafamiliares de violência é o cotidiano do nosso dia a dia do nosso atentimento. Nós vemos assim que a violência ela acontece muitas vezes dentro de casa, nas relações com os pais, com os filhos, acontece no clima de violência. E aí o conselho tutelar tem preocupado em aplicar medidas protetivas que venham minimizar um pouco essas relações de violência. Nós vivemos assim num país ou numa cidade em que a violência faz parte das relações das pessoas e sobretudo das famílias. Nós experimentamos e vivenciamos no dia a dia no nosso trabalho essas relações que vêm a prejudicar a denegrir os direitos da criança do adolescente das famílias da mulher sobretudo. Então nós esperamos assim que todo o trabalho desenvolvido pelos técnicos pelas técnicas aquilo que nossos jovens trouxeram aqui e relataram um pouco do retrato daquilo que é a violência nesse país e mais perto de nós então nas nossas relações. Nós esperamos então que o trabalho que a formação dos técnicos das técnicas que nós temos assim uma cobertura aqui na em lajes de pessoas que trabalham nessa visão nesse relacionamento das relações violentas nós temos aqui uma cobertura dos centros de atendimento tanto o CRAS como o CREAS que são equipes formadas capacitadas para trabalhar essas relações com as famílias nós fazemos questão dentro do conselho de estar encaminhando as famílias para serem atendidas e acompanhadas com essas técnicas porque traz um espírito novo e pode trazer também uma paz uma vivência dentro daquilo que se espera onde as nossas crianças não percebam ou não vejam isso acontecer nas famílias nós presenciamos assim muitos casais muitos pais separados e normalmente as crianças ou adolescentes ficam com a mulher com as mães e aí numa situação num clima de violência há uma certa acusações denúncias de ambas as partes e que muitas vezes usam a própria criança para um denegrir o outro então nós queremos assim que essas audiências públicas que esse trabalho da Câmara que possa suscitar um relacionamento que venha desmistificar um pouco e poder amenizar essa situação muito obrigado muito obrigado você Sironi pela sua contribuição você que é um batalhador do direito pela efetivação dos direitos da criança e da adolescente encerrando então nesse primeiro momento a contribuição dos participantes eu gostaria de dar início aqui as falas da mesa começando então pelo nosso bispo Dom Guilherme Antônio Verland é assim que fala isso que faz questão de ser chamado de Guilherme também com a palavra então bispo Boa noite a todos e a todas eu quero agradecer na pessoa do senhor que está assumindo a presidência da mesa terem aceito esse pedido como você disse que eu fiz lá no rancho de tábuas numa celebração que nós tivemos lá dos movimentos digo dos das associações e tudo mais e a dizer assim da importância de nós podermos trazer para dentro da Câmara de Vereadores por ser sem dúvida aquilo que deve ser aquilo que normalmente se diz pro forma a casa do povo e a questão da violência é uma temática conforme já foi abordado por vários dos que usaram a palavra é uma temática que atinge a toda a humanidade e que atinge aqui no Brasil todos os que vivem no Brasil e atinge não só as pessoas humanas mas atinge o meio ambiente atinge a fauna a flora atinge tudo o que nós pensamos uma cultura de agressão de destruição que nós precisamos pensar de uma forma muito especial eu gostaria de inicialmente no tempo que me está proposto às vezes de repente o povo não sabe como é que a igreja faz para escolher os temas das campanhas da fraternidade nós já desde lá na metade da década de 60 fim da década de 60 início de 70 que começou a campanha da fraternidade começou lá no nordeste dois anos e logo a CNBB nacional assumiu começou com duas três dioceses depois um estado do nordeste e depois então foi assumido pela CNBB nacional nós não somos nós bispos que escolhemos os temas nós acabamos digamos assim formulando em duas três palavras o que vem das bases o que vem das nossas comunidades quando nós fomos escolher essa temática fraternidade superação da violência foram muitos dias de estudos de debates porque nós tínhamos mais de 50 temas similares com gêneres propostos para nós e tudo isso vem por meio de iniciativas de dentro da igreja ou da sociedade civil que nos mandam temáticas sabendo da importância que alcançou a campanha da fraternidade no Brasil e para fora do Brasil nós temos a campanha da fraternidade propostos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil eles são muitas vezes assumidos em muitos outros países da América Latina da África na Europa nós temos bispos brasileiros todos os anos que são convidados aí por exemplo para a Alemanha para a Itália para a Áustria para alguns lugares fazer palestras sobre os temas que nós escolhemos aqui então esses temas porque que eles tocam tanto o Congresso o Congresso Nacional faz sessões solenes em relação às temáticas da campanha da fraternidade a parte do poder judiciário muitas vezes chama para poder debater no Superior Tribunal no Supremo Tribunal em vários lugares essas temáticas as escolas várias universidades porque essa porque ela chama tanta atenção exatamente que não somos nós um grupo de bispos que se reúnem e definem porque nós lançamos esses anseios para o povo para as igrejas e nós já tivemos algumas campanhas da fraternidade efetivamente elaboradas em conjunto com as igrejas que participam do CONIC que é o conselho de igrejas cristãs no Brasil então é o grito do povo especialmente a partir também da sua fé e ao escolhermos sintetizar todos os anseios nessas palavras a primeira palavra sempre é chave podem olhar todas elas fraternidade e depois vem as que complementam no caso nesse aqui nós estamos fazendo um apelo muito forte que não é só combater a violência nós seguimos sempre o método ver, julgar, agir que é um método que vem desde Medellín em 1968 depois do Conselho Vaticano II a gente olha a realidade levanta a realidade da temática confronta essa realidade com a palavra de Deus com a doutrina social da igreja e depois então faz propostas de como superar uma proposta de agir e aqui nós destacamos muito nós não quisemos escolher como praxe combate a violência quando você faz o combate a violência muita vez você usa até métodos e meios violentos para combater a violência nenhum método ou meio violento que se use para combater a violência vai conseguir vencer e superar por isso a nossa palavra chave aqui é a superação não é só mitigar não é só diminuir e então nós temos que olhar toda a realidade da violência eu gostaria de destacar rapidamente que nós precisamos iniciar pelo ano 1500 no Brasil se pensarmos Brasil se pensarmos humanidade eu diria assim temos que começar com Caim e Abel nós temos que olhar a origem da violência as causas da violência e quando eu falo olhar para o Brasil nós temos que ter coragem de olhar a verdade do Brasil e olhar o Brasil real nós precisamos ter a coragem de desconstruir as imagens falsas que se faz do Brasil e em relação ao povo brasileiro é comum em qualquer parte do mundo que a gente vá quando se referem ao Brasil dizer que o Brasil é um povo ordeiro pode ser um povo submisso submisso e ordeiro não tem nada a ver não tem DNA de parentesco nisso se diz que nós somos um povo pacífico ora desde o primeiro indígena que foi agredido vai lá na praia lá da do da Bahia onde não sei quantos quilômetros de cadáveres que foram de indígenas foram colocados lado a lado o Brasil Brasil não o Brasil antes de 1500 o Brasil a partir de 1500 é um Brasil banhado em sangue é um Brasil banhado em injustiças é um como nós podemos chamar um país de último país de abolir a escravidão aqui nas Américas de um país pacífico um país sem uso de violência depois vem todas as questões das injustiças a casa grande e a senzala permanecem até hoje nós temos que olhar essa realidade do Brasil então se nós buscarmos as verdadeiras raízes aí nós vamos buscar a palavra de Deus que é o nosso lema vós sois todos irmãos enquanto eu não puder olhar para o outro e para a outra como verdadeiros irmãos e irmãs nós não vamos superar a violência jamais depois nós temos que olhar as múltiplas formas de violência eu não vou detalhar elas aqui que nós temos muitos vamos usar a palavra com certeza com propriedade então os jovens apresentaram algumas nós temos a violência direta e a violência direta não é só a física a violência direta também é a verbal também é a psicológica mas nós temos muitas violências escondidas muitas violências sob um um manto de não violência então nós temos que ir a essas raízes e por fim nos três minutos finais eu gostaria de dizer assim que nós precisamos pensar de construir um país de justiça enquanto nós não promovermos a verdadeira justiça e a justiça ela não é a justiça quantitativa não é a justiça do olho por olho dente por dente não é a justiça dos mais fortes sobre os mais fracos não é a justiça de quem possa contratar bons advogados e quem não tem advogados a justiça a partir daquilo que nós podemos nos inspirar na palavra de Deus para quem tem fé mas a justiça mesmo a partir do ser humano em si mas sem nós termos um país socialmente justo economicamente justo politicamente justo religiosamente justo enquanto nós não tivermos justiça no verdadeiro sentido da palavra da justiça nós podemos até fazer remendos pequenas melhorias mas nós não vamos chegar a estirpar a violência com a violência nós não podemos fazer o que se faz agora se fez aqui no riozinho aqui embaixo não me lembro agora como é que é o nome do rio aqui embaixo cara a poda quando se poda uma árvore mas não arranca a raiz daqui duas semanas três os brotos vem e vem mais forte para ser vingado da poda que fez então nós precisamos arrancar a raiz da violência e essa raiz ela está muito profunda e ela é muito se usa muitos subterfúgios se usa muitos enfeitos para esconder por isso eu pedi ao vereador primeiro quando eu cheguei a Lages em março assumi a diocese dia 17 de março eu recebi a saudação dos vereadores da câmara de vereadores respondi por escrito mas eu não queria apenas fazer por escrito eu pedi uma sessão para poder vir e me apresentei e coloquei eu pessoalmente a nossa diocese a nossa igreja a disposição da câmara de vereadores e dos três poderes constituídos nós precisamos somar forças nós temos que nos unir enquanto nós estivermos divididos entre nós cada um puxando para um lado nós não vamos muito longe eu coloquei tudo que for para o bem do povo no caso aqui de Lages mas de toda a nossa região serrana nós queremos ser parceiros nós queremos contribuir então eu agradeço assim esse acolhimento que a temática teve e que nós a partir dessa 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 noite dessa audiência efetivamente que a câmara de vereadores pudesse olhar todas as questões verdadeiramente que são causadoras e daqui partissem políticas públicas objetivas concretas viáveis e que chamassem a toda a sociedade para se irmanar nisso esses temas não podem ter partidos políticos nesses temas não podem ter divisão de igrejas igrejas que se dividem não pode ser de Deus porque se Deus prega o amor tudo aquilo que diz bem para o povo nós temos que estar unidos então eu gostaria assim de fato que essa audiência ela tivesse depois desdobramentos com projetos de lei com debates para efetivamente poder colocar políticas públicas eficazes que pudessem fazer de lajes uma vez que estamos aqui na câmara de vereadores de lajes mas em extensão as cidades circunvizinhas e a nossa região que fossem políticas públicas que fossem a raiz dos problemas temos que olhar a questão hídrica temos que olhar o deserto verde das monoculturas temos que olhar o êxito rural temos que olhar a questão dos bairros temos que olhar todas as demais coisas e ir diretamente ao problema e apresentar soluções coisas que a sociedade possa ser chamada e que possa atender esse chamamento que venha não a partir de um partido político ou de um vereador mas a partir da câmara de vereadores porque aqui estão os vereadores e a vereadora que foram eleitos pelo povo para ser a representação e a voz do nosso povo muito obrigado obrigado Dom Guilherme aproveitando a sua provocação do final no sentido das políticas públicas só queria comentar rapidamente que essa semana eu protocolei um projeto que altera uma lei já existente e vai criar o programa Parada Segura até foi uma sugestão do professor Roger que os usuários e usuárias dos ônibus deficientes mulheres e idosos eles vão poder parar depois das 10 horas fora do ponto normal de ônibus a lei já existia essa questão das mulheres mas a gente incluiu as mulheres trans que não tinha e a partir da lei aprovada a empresa a Transul vai ter que colocar nos ônibus a informação da lei porque ela não vem sendo cumprida então talvez essas ações pequenas que possam dar um resultado efetivo mas também que a gente possa construir como o Dom Guilherme falou políticas públicas aproveitando aqui gostaria de passar a palavra agora para psicóloga e policial civil a Carol a Carol costume né Caroline Craig Pereira e só falar para o público aqui que está nos acompanhando a gente combinou na questão do tempo de fazer a marcação dos 5 mas que eles pudessem falar um pouquinho mais então a gente vai avisar nos 5 e aí vocês tem mais 2 ou 3 minutos para finalizar ou seja não serei eu que vou passar o tempo é o tempo que deixaram menor do que o que eu vou ter isso né boa noite a todas e todos boa noite vereador Moisés cumprimentando o vereador cumprimento a mesa é realmente um prazer estar aqui hoje falando sobre a superação da violência na medida em que eu trabalho numa delegacia de polícia e diariamente a gente tem os índices altos da violência aqui de Lages a delegacia que eu trabalho é uma delegacia especializada então nós trabalhamos com crianças adolescentes mulheres e idosos que são vítimas então do mais variado tipo de violência eu fiquei me senti provocada por muitas falas aqui que foram ditas antes né o Dom Guilherme também trouxe algumas coisas importantes aí a reflexão e eu o agradeço agradeço também a própria própria igreja que traz esse tema de uma forma super importante uma coisa que eu tenho notado eu trabalho em Lages desde 2016 não faz tanto tempo mas eu tenho notado que a gente tem falado mais sobre isso a cada dia tenho sido convidada a falar sobre isso minha primeira fala foi em 2016 em maio de 2016 em relação a exploração sexual infantil e eu acho que isso quanto mais espaços de fala mais a gente consegue enxergar de fato esse tema e tentar trabalhar com mais seriedade hoje dados deste ano de 2018 eu anotei aqui que são a gente tem na polícia na delegacia de polícia 16 16 casos de estupro até julho se nós formos falar com o pessoal do hospital a gente vai saber que tem muito mais do que isso mas que chegaram à delegacia da mulher foram apenas esses casos a Lidiane trouxe Lidiane não sei onde você está mas a Lidiane trouxe um dado importante do ano passado que foram muito mais casos do que isso a gente sabe que as pessoas não chegam até a delegacia e é importante que a gente consiga oferecer espaços seguros para que as pessoas queiram chegar até a delegacia hoje na delegacia de Lages nós temos duas psicólogas sou eu Carol e a minha colega Verônica e a gente tem atendido principalmente situações de violência contra criança e adolescente nós também atendemos as mulheres vítimas de violência doméstica nós também atendemos os idosos vítimas de violência doméstica as idosas cuja principal situação de violência hoje em relação às idosas são os filhos os filhos com diversas situações de alcoolismo uso de drogas entre outras situações mas o meu trabalho especificamente hoje é com criança e adolescente e vou falar um pouquinho sobre isso atualmente a situação de violência sexual em relação às crianças e adolescentes me preocupa bastante porque a gente consegue perceber que dentro das famílias existem muitas situações o conselheiro tutelar o seu Eruni ele trouxe exatamente isso o quanto é difícil porque as relações familiares estão muito violentas e como estão muito violentas a gente precisa de alguma forma intervir nas famílias também e aí eu me pergunto como intervir sem tirar a autoridade da própria família em dar conta de si o que é de fato uma situação de violência e o que é o que a gente enxerga como violento naquela família é óbvio que uma situação de violência sexual é preciso uma intervenção mais direta do Estado é preciso que algo aconteça com essa família seja a retirada do agressor através da própria prisão mas também do cuidado com ele fiquei muito muito feliz em escutar a Evelyn e o Guilherme isso achei muito lindo isso porque assim me faz ter esperança de que a gente está justamente pensando também junto com os jovens acho que é super importante a gente poder trazê-los a pensar junto conosco afinal são políticas para eles e para elas então a importância delas e eles estarem aqui hoje falando sobre isso conosco então super agradeço a presença de vocês dois e entendo que se nós não conseguirmos de fato escutar essa juventude que está aí e poder acolher essas situações que estão acontecendo sim acontecem desde o início desde a tenra infância nós atendemos crianças de 3, 4 anos com vítimas de maus tratos então isso significa que a gente sim precisa olhar para isso por isso a fala do professor Roger também me chamou muito a atenção porque falar exatamente da necessidade de a gente olhar para a escola afinal as crianças estão na escola hoje as crianças estão na escola seja porque é obrigatório para receber o OUÇA Família seja porque as crianças realmente estão na escola porque precisam estudar mas hoje as crianças estão na escola e isso faz com que a gente tenha maior possibilidade de olhar para esses casos muito no início a maioria dos casos que eu recebo a denúncia é parte da escola provavelmente o conselho tutelar também maior parte das denúncias vem pela escola então isso significa que a escola consegue olhar para nós olhar para essas crianças com outro olhar que às vezes a família não consegue por isso realmente é muito importante a gente poder pensar em políticas públicas junto às escolas eu acredito muito no trabalho em rede por isso estou aqui hoje fico muito feliz de estar aqui hoje exatamente para que a gente possa se conhecer saber que a gente existe porque às vezes as pessoas dizem ah nem sabia que tem psicólogo na delegacia sim estamos lá na delegacia isso é importante que vocês saibam disso é importante que eu saiba o que tem aqui na rede o doutor Alexandre tem um trabalho muito próximo conosco a gente tem hoje feito um trabalho próximo ao judiciário próximo à promotoria próximas escolas aos CRAS ao conselho tutelar então a ideia é que a gente possa de fato trabalhar mais perto para que a gente consiga de fato atender essas famílias tem mais um tempinho trabalho em rede por que ele é importante e eu preciso dizer isso eu também estou aqui pelo movimento de mulheres do Mercosul pelo fórum de mulheres do Mercosul também estou aqui pela marcha mundial de mulheres também estou aqui pelos outros espaços que eu represento o trabalho em rede ele faz com que a gente consiga olhar para aquela criança vítima de violência não só a partir da sua violência não só a partir da situação de vítima é muito mais do que isso é uma criança que precisa ser cuidada acolhida precisa comer precisa vestir precisa de educação precisa de muitas coisas e não basta a gente simplesmente olhar eu como psicóloga dentro da delegacia uma psicóloga policial olhar e ver aconteceu o crime ou não aconteceu ah, não aconteceu o crime ok aconteceu o crime delegado nós temos que solicitar prisão não é isso isso é uma parte do processo uma parte muito pequena do processo na verdade às vezes a polícia quase nada ajuda por isso a gente precisa estar trabalhando junto por isso que eu convido e faço coro ao desejo do Dom Guilherme da gente poder deste lugar formar outros lugares uma rede de proteção a gente precisa ter uma rede de proteção e eu espero que a gente saia daqui com esse pacto firmado mais um pacto firmado que a gente possa de fato pactuar que estamos aqui para proteger as nossas crianças poderia estar falando das mulheres poderia estar falando dos idosos mas hoje escolhi isso porque eu sei que a Marili vai falar sobre mulheres sei que a doutora Alexandre também talvez traga alguma coisa nesse sentido então resolvi trazer as crianças hoje aqui para a gente refletir era isso muito obrigada muito obrigado Carol Carol traz um desafio como criar uma rede de proteção que ao mesmo tempo possa intervir muitas vezes na realidade da família que não dá conta de resolver por si só e essa constatação de que a escola que o conselho tutelar é quem traz muitas vezes demonstra como tem a necessidade mesmo de ter algum tipo de intervenção foi muito boa contribuição passando agora então para a coordenadora do grupo de gênero educação e cidadania na América Latina o GECAL a professora Marili boa noite a todas e a todos e aproveito para agradecer o convite e enfatizar que este tema é de grande relevância pelo menos para mim mas eu fiquei refletindo por que esta casa do povo não está cheia hoje onde estão as outras a outra os outros vereadores se fosse um político ou seja o governador ou alguém de Brasília etc ou se fosse um grande empresário disposto a investir em lajes como estaria esta casa do povo hoje nós estamos aqui para falar de capital humano para falar de cultura e da paz para falar de enfrentamento de violências então para a gente refletir sobre isso é um tema importante para quem em função do tempo tentei organizar aqui acho que nem vou conseguir falar exatamente da temática de violências contra as mulheres porque nós trabalhamos com o conceito violências de gênero porque todas as pessoas que estão ao redor dos e das autoras de violência até os animais de estimação sofrem violência as crianças as pessoas idosas as mulheres o primeiro conceito que é importante a gente pensar é violência como já foi falado aqui desde a invasão do Brasil o Brasil sempre foi muito violento e quando as pessoas vêm para a mídia e dizem está aumentando os índices de violência contra as mulheres senso comum até 1990 o que era entendido como violência contra nós mulheres morte homicídio porque a palavra feminicídio é recente é 2015 isso era visto como morte é só após a luta das mulheres feministas e se eu perguntar para esse auditório quem é feminista porque a atual mídia aqui no Brasil faz um desserviço eu não vou pronunciar o nome porque estamos em período eleitoral mas tem um grupo aí de um candidato X que canta pelas ruas feminista come ração na tigela feminista tem mais pelo do que a fêmea do cachorro porque eu não vou pronunciar mas termina com ela e rima com a tigela ou seja que momento histórico que nós estamos vivendo a violência sempre existiu acontece que a violência era permitida a morte era permitida a violência física era permitida a violência sexual e psicológica é recentemente que nós mulheres estamos nos empoderando e registrando denunciando e isso não tem a ver apenas com classe social isso é muito mais profundo isso é cultural isso é histórico mulheres de elite crianças de elite sofrem abuso sexual foi bem legal essa fala da psicóloga policial dizendo que quem está denunciando abuso sexual infantil é o conselho tutelar ou a escola por que isso? porque é histórico até o século XIX no mundo não estou falando de Brasil abuso sexual infantil era permitido não existia esse termo e tinha vários mitos que nem vou entrar aqui em detalhes porque o tempo não dá mas que o pênis iria aumentar etc enfim não vou entrar nesse campo mas esta violência contra a criança contra as mulheres foi permitida num certo contexto histórico e por que temos poucas pessoas aqui para pensar o enfrentamento das violências? porque quem são os sujeitos o foco é crianças mulheres idosos pessoas LGBT são sujeitas e sujeitos que até recentemente nunca foram vistas como seres humanos porque nós não nascemos seres humanos nós nos tornamos seres humanos e aí é muito triste ver na mídia atual pessoas dizendo direitos humanos é para bandido gente o que nós estamos entendendo por direitos humanos? nós precisamos de direitos sociais políticos econômicos humanos e agora direitos digitais porque esta é uma outra violência que está ocorrendo a violência nas mídias que muitas de nós estamos sofrendo tem meninas se matando quando os meninos estão postando por aí fotos vídeos das meninas nuas estamos vivendo uma segunda caça as bruxas mas agora numa mídia digital e tem vários aplicativos que levam vários adolescentes à morte ou seja a violência está em todos os locais o que nós precisamos é começar a pensar em uma cultura da paz na segunda-feira na ONUPLAC no nosso congresso do PPGE foi discutido como é possível construir uma cultura da paz que isso faz parte da agenda 2030 e que o Brasil assinou e que tem vários objetivos inclusive o objetivo quinto é equidade de gênero mas como num país como esse que tem um grupo que a partir de 2010 está crescendo que vem falar de ideologia de gênero lamento eu trabalho há 20 anos com a categoria gênero teorias de gênero mas ideologia de gênero eu nunca trabalhei e o pessoal que usa isso é um pessoal que tem conhecimento o que eles estão fazendo é uma desonestidade intelectual que estão usando uma teoria do patriarcado para o que? para deixar as mulheres num lugar de submissão que é um lugar de retorno porque se a gente pensar até o século XIX a permissão é abuso sexual era permitido abuso sexual com crianças era permitido o homicídio de mulheres até muito recentemente 1990 na cultura claro que a gente vai ter leis que impedem a partir da década de 90 as temáticas de gênero tudo o que se relacionava às mulheres era visto como algo periférico após 2015 2010 2015 o que aconteceu com a secretaria de políticas para as mulheres no Brasil? foi acoplada extinta está sem orçamento se não tem dinheiro como nós vamos pensar em políticas públicas para nós mulheres e qual é o nosso posicionamento? porque a nossa cultura é excludente quando a gente pensa em direitos humanos nós pensamos para os que são iguais entre nós mas nós não somos iguais a diferença não pode se tornar uma desigualdade pessoas de elite e lajeana querem os seus filhos numa escola de elite para não estarem vivenciando com crianças com as diferenças de classe social de equinia de religião que mundo é esse? que podemos falar em fraternidade? podemos falar em ser seres humanos quando nós não investimos no capital humano no capital social no capital cultural e estamos com os nossos olhos direcionados para o capital financeiro nós estamos indo para qual o caminho? da autodestruição então esse é um momento muito importante para a gente pensar em políticas públicas de construção de uma cultura de paz é importante termos uma análise macro para pensar o micro e vocês estão de parabéns por estarem reunidos aqui hoje e aí como é possível educar para a construção de novos relacionamentos é possível educar as crianças por meio do diálogo do respeito e do amor educar as pessoas porque nós somos frutos de uma educação violenta da vara do chinelo do tapa etc nós mudamos a nossa forma de pensar? não o papel da mídia na constituição da cultura brasileira especialmente a rede que está na maior parte dos lares brasileiros faz um desserviço com noticiários com telenovelas que transmitem e disseminam uma cultura violenta mas qual o posicionamento das instituições religiosas de lajes? é possível um diálogo interreligioso aqui em lajes para uma construção de uma política local de enfrentamento de violências? porque a violência ela é histórica e nós sabemos o que essa região tem de resquícios dessa história patriarcal machista quem são os sujeitos quem são as sujeitas que são respeitadas na cidade de lajes? então a violência midiática já falei e eu acho que hoje aqui a gente deveria sair com uma política pública traçada porque se nós queremos mudar a Caroline falou de rede de proteção acho que a gente precisa de algo mais profundo também colocar uma outra palavrinha rede de educação e proteção nós temos que abordar essas temáticas em todos os locais em que nós convivemos porque a violência contra as mulheres as crianças e contra os homens ela está em todos os locais está nos lares está na igreja está no clube está nas festas está por meio das piadas e que a gente ri muitas vezes e acha que não estamos contribuindo para essa cultura violenta e agressiva se nós queremos um mundo mais justo nós temos que começar por nós no nosso lar no nosso local de trabalho na nossa igreja a religião deve ser uma grande aliada para a construção de uma cultura de paz obrigado obrigado professora Marielite parabenizar pela realização do segundo Edupalas que está finalizando um congresso internacional ela é coordenadora do mestrado em educação e está aqui hoje conosco muito obrigado pela sua valorosa contribuição falou também em políticas públicas o vereador Jair tem questionado bastante o papel que tem feito a secretaria das mulheres que tem em lares que é mais o campo de atuação do GECAL mas não só esse acho que é um tema relevante talvez não esse evento ele é pequeno no sentido do tempo para a gente sair daqui com a política mas sair daqui com o apontamento e com a rede criado acredito que já é o evento ele cumpre o seu papel também então agora dando sequência eu gostaria de passar para a Maria parecida da Fonseca ela que é presidenta do centro de direitos humanos boa noite a todos e todas cumprimento o vereador Moisés em nome da mesa e essas falas foram todas muito ricas e até eu fiquei preparando como a professora Marília uma fala mas não tem como você não falar de direitos humanos em relação à questão da violência quando você decide desamarrar das amarras violentas do machismo em casa e decide assumir uma bandeira de luta do movimento dos direitos humanos muitas vezes criminalizado que é um movimento que direito humano é só para bandido mas o direito humano em relação ao nosso centro de defesa dos direitos humanos aqui da região serrana irmã Jandira Betoni ele tem uma atuação aproximada de 20 anos aqui na região e vem atuando com um lema muito abrangente que ele é inspirado nos valores fundamentais da pessoa humana na busca de uma sociedade mais humana mais justa mais democrática participativa pela justiça pela liberdade pela liberdade de expressão de muitos grupos que estão invisibilizados aqui na região serrana em especial as mulheres a gente vem com uma luta de muito tempo nessa bandeira junto com vários parceiros junto com o próprio conselho da mulher e não falar em direito humano na situação atual que a gente está vivendo do desmonte da garantia dos direitos mínimos que é o direito à saúde à educação à moradia o direito à natureza o direito à própria assistência social esse desmonte que vem acontecendo não é só o direito da pessoa do bandido é o direito à pessoa humana essa diversidade cultural racial que a gente tem aqui em contra aqui no Brasil em especial aqui na nossa região trabalhar esse processo desse engajamento dói muito custa muito para as pessoas que estão ali na frente porque muitas vezes nós como militantes não só nós mas nesse movimento que está passando da criminalização dos movimentos sociais desses movimentos populares desse movimento das minorias que são a grande maioria que são os negros que são as mulheres que são essa população nossa população LGBT os índios os quilombolas esse são o movimento da maioria que são criminalizados quando eles vão em busca do seu direito quando eles vão em luta a própria questão da violência contra essa violência eles são criminalizados assim quando a gente vê os jovens e os adolescentes aqui nessa plenária hoje a gente tem essa esperança ainda de uma cultura de paz de uma cultura do bem viver assim como eu faço parte do centro de direitos humanos eu também faço parte da Caritas de Ocesana de Lages onde tem todo um trabalho envolvendo também essa população faço parte também da Irmandade Nossa Senhora das Graças onde a gente também tem várias crianças lá que tem todo esse processo de violência a gente trabalha em busca disso às vezes muitas vezes pergunto como que você ainda é defensora do direito trabalha ainda na atuação de direito eu não tenho como assistente social como mãe não trabalhar a defesa intransigente dos direitos humanos é um direito da humanidade é um direito de todos independente da classe social e do credo religioso esse processo que a gente percebe que vem acontecendo ali quando a jovem ali que eu não me recordo o nome coloca da importância de se ter um psicólogo e um assistente social nas escolas a gente tem um projeto de lei que está tramitando eu como assistente social a gente vem acompanhando esse processo que é a PL que é a PL 33.688 de 2000 que ela prevê que ela dispõe sobre a prestação de serviço da psicologia e da assistência social nas escolas mas a gente percebe que não é prioridade e isso não é prioridade para alguns governos aqui no estado de Santa Catarina a gente não teve adesão desse projeto de lei aqui no estado muito triste isso porque a gente que trabalha nesse campo vê a importância ali os jovens que acabaram de colocar a importância de se ter uma equipe psicossocial ali atuando no primeiro contato com o adolescente com a criança na escola fazendo o encaminhamento para a rede fazendo todo esse olhar afinado garantindo o direito da criança do adolescente ali na escola o direito do professor enfim o direito de todo humano embasado na lei é esse verdadeiro sentido da justiça que o bispo tão ricamente coloca para a gente aqui o nosso papel enquanto sem direitos humanos também é propiciar uma consciência crítica das pessoas levando o engajamento para essa luta a luta pela conquista pela conquista e afirmação dos direitos econômicos dos direitos sociais culturais e ambientais não é só o direito do bandido é o direito humano a todas as pessoas que estão inerentes estão à margem ou estão esquecidas a grande maioria que se diz a minoria mas são a grande maioria como já coloquei assim nós enquanto sem direitos humanos também a gente também tem essa vem nessa luta em transe de gente da defesa denunciando as situações de injustiça lutando pela garantia dos direitos humanos buscando a punição dos responsáveis pelos atos de violência também é a reparação às vítimas a gente absorve recebe as denúncias na nossa sede e encaminha para a rede a gente trabalha muito em relação a parceria com a rede e atua muito nas comunidades periféricas da região de lajes em rodas de conversas com todo esse público preparando e essa consciência crítica que todos devemos ter que direito humano não é só o direito do bandido é o direito nosso é de ter uma saúde a saúde ter acesso a saúde de qualidade a educação de qualidade a assistência social de qualidade e contra todo esse desmonte social que vem das políticas especialmente esse desmonte desse congelamento dos investimentos dos recursos públicos para essas políticas que são essenciais para nós enquanto lagianos e nós enquanto brasileiros até me perguntaram assim só para finalizar como ficará com a questão que está agora dependendo do que der análise de conjuntura nacional vamos ter que fechar o centro de direitos humanos porque é um a gente tem dois projetos que a gente percebe que está aí o projeto de vida e o de morte eu disse eu morro mas eu morro lutando eu morremos lutando nós enquanto militante do centro de direitos humanos muito obrigado Maria você fala com com uma propriedade de quem de quem conhece o mundo real de quem pisa na comunidade de quem conhece a realidade das famílias muito obrigado pela sua contribuição só fazer alguns cumprimentos especiais aqui o padre Hermes se a gente não pode estar aí também está da Nossa Senhora das Graças o vereador Maurício Batalha que ficou lá no cantinho ele falou que tinha um compromisso poder chegar no começo mas está aí também muito obrigado vereador pela sua presença Maria Odete também que já foi é do centro de direitos humanos também né Odete isso já foi então uma lutadora aí também da pastoral afro isso obrigado bispo da Caritas também então uma saudação especial para você fazendo então agora o uso da palavra o jurista de direito da segunda vara criminal de Larges o incidentíssimo doutor Alexandre Takashima boa noite agradecer o convite desculpe o atraso audiência complicada de estupro e é dentro desse desse espírito ainda da audiência que chego numa audiência pública para falar sobre violência atualmente estou na segunda vara criminal de Larges que tem competência especializada na violência doméstica todos os casos de violência doméstica agora estão tramitando na segunda vara criminal com a parceria da Carol atualmente são mais se eu não me engano hoje são 42 presos provisórios e mais da metade são presos de violência doméstica aqui em Larges semana passada recebi alguns alunos da São José do Serrito e do CAIC do Santa Catarina do bairro Santa Catarina e mostrando o tribunal do júri para os alunos eu fiquei pensando nós estamos fazendo um júri por semana aqui em Larges toda terça-feira temos um júri um crime doloso contra a vida aqui em Larges a cada sete dias nós temos um crime relacionado a tentar um ser humano tentar contra a vida do outro isso nós estamos com o tribunal do júri com júris marcados até 2020 por enquanto toda terça-feira não falha uma terça-feira e foi a fala de um professor professor Humberto numa reunião que nós tivemos no colégio do Rosário que ele me ele me mostrou um símbolo que eu nunca tinha pensado o quanto eu sou violento assim ele falou que o sonho dele seria um mundo sem chaves e eu nunca tinha pensado o quanto eu carrego chave do carro chave da casa por que eu me tranco tanto é porque infelizmente eu não confio no outro essa é a comunidade que eu vivo eu vivo carregando chaves e achei bacana essa reflexão que ele fez na questão de que a violência parte de nós a violência micro é o primeiro passo dessa violência e nisso eu vejo o quanto todos os dias eu sou violento eu sou muito violento esses dias estava comentando inclusive com a Maréli na questão foi só no ano passado eu tenho 45 anos ano passado que eu percebi que os meus xingamentos eram qualidades femininas que eu imputava ao outro homem eu chamava ele de bicha de veado desculpe Dom Guilherme filha da é como se as qualidades femininas fossem algo pejorativo quando imputado por um homem até recentemente nós tínhamos eu sou da época ainda de que existia legítima defesa da honra era utilizado nos tribunais do júri para justificar porque que o homem matava a mulher eu ainda tenho na minha cabeça quando falo homem honesto é aquele que paga a conta mulher honesta é aquela que tem a sexualidade controlada o homem é uma questão patrimonial a mulher é uma questão da sexualidade hoje estive no no CEIM que é a educação infantil do bairro Vista Alegre e as professoras comentavam da questão de as crianças que iam para casa e elas precisavam comentar os pais que já fazia três dias que elas tinham colocado a roupa suja dentro da mochila da criança do bebê e ainda estava voltando todos os dias aquela roupa suja eles não tinham nem a capacidade de abrir a mochila do seu próprio filho e ainda com aquele olhar de que o pai estaria ajudando como se a obrigação fosse da mulher que o pai ajuda que não seria uma responsabilidade do pai que seria uma responsabilidade feminina e a fala da educação também eu venho de um evento na semana passada em que a professora Júlia Siqueira ela está lançando o livro Castigo e Crime e ela levanta o dado que nós temos 22 mil jovens entre 15 e 17 anos fora da escola aqui em Santa Catarina 22 mil jovens na verdade quando eu acho que a fala esse é um consenso de todos que estão aqui a violência tem nós precisamos sentar e começar a discutir o que é violência o conceito de violência eu vejo que quando eu falo de violência talvez sejam outras ideias que os meus ouvintes as pessoas com quem eu dialogo tenham então talvez nós precisamos realmente além da formação da rede eu acho que nós precisamos estudar e nos conscientizar fazer essa autoavaliação do quanto a violência também parte de mim e eu acho que fico muito contemplado com a fala também do Dom Guilherme no sentido que não é só a violência entre os seres humanos nós vivemos num ambiente num meio ambiente nós temos essa responsabilidade e recentemente também me dei conta que eu sou da geração que ainda o castigo físico era algo normal já não foi utilizado na educação da minha filha mas recentemente também me dei conta que o tal cantinho do castigo cantinho do pensamento que na verdade eu estou botando como o pensar como um castigo e isso também é violento então na verdade o meu convite nós estamos fazendo um movimento e acredito que também já aproveitando vereador Moisés esse espaço nós estamos trabalhando junto com a prefeitura municipal aqui de Lares para tentar fazer um projeto de uma cidade da paz nós estamos implantando o projeto da justiça restaurativa em alguns eixos aqui no município e dentro dessa desse projeto de lei que nós estamos trabalhando junto com o prefeito vai necessariamente passar pela câmara de vereadores e nisso já faço esse apelo de que provavelmente precisaremos também de uma audiência pública para apresentar esse projeto que é a justiça restaurativa que é uma ideia de que o poder judiciário não é o único local para discutirmos e tentarmos transformar os conflitos que todos os espaços são necessários a dissolução da violência e a possibilidade dessa transformação dos conflitos e fico muito agradecido pelo convite e me coloco totalmente à disposição para ser parceiro nesse movimento juntamente com Dom Guilherme o movimento tanto das pastorais a igreja católica tem sido sempre uma isso a pastoral carcerária recentemente estive recentemente não perdão ontem à noite estive numa reunião com o grupo dos moradores em situação de rua que estão se organizando na verdade nós temos vários grupos invisíveis dentro da nossa sociedade que também sofrem isso o padre Roberto é um grande apoiador do movimento então nós temos diversas frentes que nós precisaremos também como comunidade de lajes enxergar também um grupo que ainda não tem acesso inclusive a espaços como esse fico realmente agradecido e feliz pela audiência pública e me coloco totalmente à disposição desse movimento graças muito obrigado Takashima eu já tinha ouvido muitas coisas a respeito do senhor do seu trabalho e achei muito interessante a forma como conduziu sua fala trazendo inclusive reflexões pessoais e confesso me permito fazer uma brincadeira que a hora que o senhor falou que os xingamentos que você usava eu não imagino o senhor fazendo um xingamento para uma pessoa pela forma de você falar pela forma de se colocar é imaginável então com certeza esse projeto nos interessa muito o projeto Cidade da Paz eu sou um vereador com tempo de validade marcado já dia 31 de outubro eu saio da Câmara mas tem aí o vereador Jair, o Amarildo que é o titular da cadeira o Maurício Batalha que com certeza vão estar dando encaminhamento a essa agenda que é muito importante e também uma outra questão que o senhor colocou para além da rede que já foi colocada é fazer uma discussão do que é violência e aí se contempla com a fala de todos aqui queria só destacar o que a professora Marili falou que o que vem sendo entendendo como violência vem se alterando ao longo do tempo então que bom que nós estamos mudando esse processo e isso tem trazido ganhos aí para a sociedade como um todo mas ainda há muito a se fazer né Dom Guilherme então antes de nós encerrarmos aqui o pessoal aqui do protocolo já me informou que está acabando o nosso tempo eu gostaria de convidar o grupo que vai fazer uma encenação aqui para nós é isso? está aí pessoal? então cheguem para cá então agora a audiência de vocês a audiência 123 sorrisos apagados da tia. 123 sorrisos apagados brutalmente do rosto da nossa população. Que inspira o banheiro. Que inspira o sonho de um sonhador. Que transforma a pessoa. Que transforma a pessoa. De acordo com o último mapa da violência. Cerca de uma hora. Cinco pessoas são mortas por armas. Que tiro foi esse? Que saiu das mãos do ser humano comum. Que para muitos é pela arma de fogo que podemos ter paz. Que a única defesa em viver é ser um portador de armas. De acordo com o último mapa da violência. 71,7% das mortes no país são por armas de fogo. Que tiro foi esse? Que se tenta justificar na dor de uma mãe que perdeu um filho. Que amarga noites inteiras porque de dia busca por respostas. Que olha agora para o túmulo como se olhasse para um baú de saudades. De acordo com o último mapa da violência. Os jovens são as principais vítimas por arma de fogo. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? O preto simboliza o luto. O luto pelos nossos irmãos que agora olham pela nossa luta. Não se brinca com o tiro, nem mesmo em música. Porque o tiro é o som da saudade. Porque o tiro é o último barulho de um sonhador. Chega de tiro! Porque o tiro é o som de lágrimas que não traz a paz. Não poderíamos terminar melhor com a apresentação da juventude. protagonizando uma encenação que traz uma reflexão que vem a finalizar a nossa discussão aqui. Tenho certeza, Dom Guilherme, que a nossa audiência aqui trouxe a discussão que se pretende fazer com a campanha da fraternidade. E como o senhor mesmo falou na sua fala, nós temos que ver, julgar e agir. Fizemos aqui um ver coletivo, um olhar coletivo sobre os problemas da violência. Julgamos, mas agora continuamos tendo que agir. E esse é o nosso papel aqui na comunidade. Então gostaria muito de agradecer a presença de todos e todas aqui presentes nessa audiência. e nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente audiência pública e convocamos a todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 1º de outubro de 2018. Obrigado. Obrigado.